é a primeira ideia do meu bicho tá ligado meu bicho não tá todo ponto sem atenção isso não é começar com a um bicho pronto mano e muitos de vocês não consegue concluir os seus bits porque vocês ficam tá pensando no resultado final beleza então isso aqui já é outra coisa não comece o seu bicho querendo o resultado final isso parece ser meio por monte Cristo mas como é você não fala que é bom ter uma referência ou você não é você não fala que é bom que a gente tem uma vibe uma referência por trás para que a gente seguir na hora de construir nosso beat sim é importante é importante você saber mais ou menos qual vibe qual história para que lado o seu beat vai mas no momento você só precisa se preocupar com o próximo passo beleza mano se você começar o beat já visando no último passo é como se você tivesse subindo escada mano e você já tivesse pensando em no último degrau que você vai passar mano o que você tem que se preocupar agora é o degrau que tá na sua frente não o último degrau da escada é o que tá na sua frente depois você passar ele vai para o próximo então sempre foque no próximo passo nunca fica focando no resultado final porque este trava se você se você tá pensando demais o próximo passo nunca fica focando no resultado final você vai ficar você vai acabar frustrado e travado então eu